Fala galera, beleza? Eu sou o Altson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E rapaziada, hoje a gente vai fazer um motoblogzão nervoso, distância de 50 Hoje vai ser aquele motoblog de boa, estamos indo em outra cidade na casa da minha moto Então vou aproveitar pra gravar pra vocês Hoje é um domingão E aí, então bora A gente vai andar mais ou menos uns 40km, uma alvenda, sei lá A gente vai andar mais ou menos uns 40km A gente vai andar mais ou menos Vamos lá Vamos lá Boa família, acabamos de colocar uma gasolina, agora vamos ver que tem marcha Boa Nós ta indo pra Bela Vista hein família Faz tempo que eu não vou para outra cidade, que a gente está nos anos 150 Hoje é dia das vans, já quero aproveitar e deixar o link das vans Para todas as vans que acompanham o canal Chama galera, vamo de vamo Vamo de boinha, ta bem movimentada a entrada hein mano É um trânsito até bom Então vamo de boa, cuidado Chama Só marcha rapaziada Vou botar 150 a 2 para acelerar no ATR hein Vamo embora, marcha E aí Já sei a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí I'm trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost inside I'm trying to get over you Over you Over you Over you I can't Time is buried At our side I don't wanna waste what's left The stones we chase are leading us That love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands through the house To a shadow through sun rays And on and on we'll go Through the wastelands through the house And on and on we'll go And on and on we'll get a little bit And on and on we'll get it Yes good We're at this end We'll find some water We're here It's an event We're gathering We're in the community We're now getting a few Tem aqui o Tuistão, peitinho aberto, de boço, Tuistão engarupado Mas não passou vergonha não, família Então vamos embora, rapaziada, se vocês estão gostando do motovlog, deixa o like, se inscreve Agora nós vamos pegar ali um lagu, uma carlinhinha ali e descer pro destino Ficando, rapaziada, Marcio, vamos dar uma olhada aí na estradinha da cidade aí de Bela Vista Tomara que tenha alguma coisa aberta, né mano, que já é 11h40 aí, tá lá ali Mas vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, família Ali tem um açougue ali que eu conheço, que é filé Vamos pegar ali mesmo, aqui ó, açouguinha A açouguinha tá fechada, entendeu? Vai Mas é isso, família, eu vou correr atrás aqui de comprar as coisas E já já nós vamos embora, demorou? E aí, família, Marcio na boneca Galera, acabei de pegar uma carninha, só o ouro Pegar uma biritinha ali agora de leve Depois, filha, marcha pra casa Ô, pra casa aí, pra cada avô, né E aqui é Bela Vista, família, quem não conhece Bela Vista Aqui é Bela Vista do Paraíso, um Paranazão Vamos ali no quanto sobrou aqui, mas já tá conhece o quanto sobrou E marcha, chama, chama O motorzão vem de boa, rapaziada, soprando Quintona de lá, aqui É isso, só bora Fala rapaziada, hoje, mano Já, quer dizer, já tá de noite, né Mano, olha só, tamo embora pra casa Família, tamo indo na festa do Soja, mano Fiz que tá tendo a festa do Soja Bela Vista E agora de noite, a gente vai dar uma raspadinha de qualquer um bagulho Vamos ver como que tá o trem Eu não sei bem onde é, mas Vamos, vamos campear aí Só marcha, rapaziada Deixa o likeão, se inscreve Depois que a gente vai ficar um pouquinho só, né A gente já vai pra casa também, dá onde tirar o descanso, né Merecido Só marcha, caralho Eita porra Ó, rapaz Me chama, rapaziada Eita Aí galera, a gente veio parar Então a galera que tá com essas motos ali atrás da barca Tivem que a polícia está no local Tamo aqui na Bela Vista E a polícia acabou de falar que a gente tem que tirar a moto Agora não sei se é a minha, agora vou lá dar uma olhada Olha só pra vocês aí como que tá o bagulho Ó, só marcha, filho E bora Ai meu Deus do céu, que medo Ó Galera, que rolê aleatório, hein Vim na casa da minha avó Tá tendo festa do sódio aqui em Bela Vista Olha só Chama ou não chama? Ai meu Deus do céu Cê é doido Vai embora, galera Vamos pra casa E, ó, deve ter que ir pra casa A motinha tá logo ali Só marcha Tchau, obrigado Vai, bicho Vai, pula Chama, rapaziada Marcha Que rolê aleatório, mano? Cê é louco Rapaziada, agora nós tá indo embora mesmo Mano, o rolêzinho tava da hora, tá ligado? Tá massa ali, tá gostosinho Mas tô sozinho Também tô cansadão também Hoje o dia foi Foi meio puxadão Tá na hora de ir pra casa também, né família? Agora é marcha A gente vai passar um pouquinho na varta Fazer aquele Motovloguinho da hora E depois nós vamos pra casa, né? Merecido E é isso, família Deixa o likeão Se inscreve Pra vocês verem um pouco da Cidade de Bela Vista Tá tendo a festa do soja aqui, galera Levei sorte Quando Tem a festa do soja aqui Que é top, velho Top Mas tá massa ali, velho Vontade de ficar Pena que não tem companhia, né mano? Nem em todo lugar que a gente vai A gente É... Sem companhia Não tem como ficar, né mano? Mas tá bom, família Marcha Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E fi, o rolêzão tá da hora, hein? Motorzão de tanto Só ouro, gente Chama Bora pra casa Ah, tal da Bela Vistinha Só bora Ah, tal da Bela Vista Fala, rapaziada Mano, tô chegando na Londrina E agora eu fico É, só pra casa Descanso Mano, agora eu tô nervoso Com o papelavista Com a casa da minha avó Do meu povo Fim com a minha mãe lá Hoje é dia das mães E é isso aí, família Então, reforçando Tamo chegando em casa Vamos tirar aquele descanso Finalzinho do vlog Chegou também E mano, amanhã não é que nós é esse vlog Vou falar pra vocês Como foi A sensação Tipo, a gente vai dar um fião pra fora Tá ligado? E falta cidade Fá Ainda teve o evento lá Que a gente tava acontecendo As coisas Mano, não sei o que é louco Na hora E é isso aí, família Então, bora Tamo chegando em casa E é nóis, rapaziada Deixa o like E é nóis no canal Se você não é inscrito E bora You should take it slow We're dreaming in the dark E é nóis no canal E é nóis no canal